Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no GTA V, para fazer um vídeo meio que de curiosidade, isso aqui que eu vou falar para você pessoal me deixou muito intrigado, beleza? Então, eu estava vendo uns vídeos no YouTube né, sobre a tal Jetpack, que todo mundo fala que ela está no jogo, só que ninguém achou ainda. O Sunnyplay até falou sobre isso, várias vezes, em vários vídeos dele, e um inclusive me mostrou um item chamado Secret Welpon, que é uma caixa. Essa caixa ninguém achou ainda, e ele acha que dentro dessa caixa possa estar a Jetpack. Ele também fez vídeos falando sobre o estúdio aqui de cinema né, ser um lugar que talvez possa ser a localização de onde ele está né. E tem algumas coisas realmente que provam que talvez ela esteja aqui pessoal, porque tipo, conforme a gente anda aqui, a gente vê astronautas e ETs. E o que os astronautas usam no espaço para poder se locomover? Eles usam um tipo de mochila a jato pessoal, para quem viu aquele filme chamado Gravidade, a mulher usava uma mochilinha, perdão, o homem que estava junto com a mulher usava uma mochilinha a jato, para poder se locomover no espaço. Então, aqui, eu acho que tipo, a Rockstar deixou isso para a gente pensar bem nisso pessoal, para pensar que está aqui mesmo. E sabe o que me deixou mais intrigado ainda? É o desenho aqui do estúdio do mapa. Olhem o formato ali do mapa aqui do estúdio. Parece uma Jetpack pessoal, olhem só bem. Aqui parece ser o cinto, né, onde você coloca no corpo ali, para não cair. Aqui, onde fica aquele botãozinho lá, para acionar o propulsor aqui atrás. Para a pessoa poder se locomover para cima, ou para os lados, né, e tal. Então, tipo, o desenho aqui, o formato desse mapa, é muito igual a uma Jetpack pessoal. Então, a probabilidade dela estar aqui, eu acho que é bem grande. Só que como sendo em play disso, ele já revirou tudo aqui, não achou nada. Eu acho que não custa nada para a gente dar uma tentadinha aqui, né, dar uma bisoiada aqui, um pouco mais a fundo, ver se a gente não acha. Tomara que nenhum segurança venha atrás de mim, porque eu não estou com o Michael aqui, né. Eu acho que só não é balhado aqui, se estiver jogando com o Michael. E olha só isso aqui, velho. O que é isso aqui? Ó, uma escadinha lá em cima. Vamos ver essa porta que tem aqui, se tem como abrir? Tá, não tem como abrir isso daqui. Não vou nem tentar explodir, porque senão vai dar loucura aqui, vai vir a polícia e tal, né. Vamos subir lá em cima, então. Ó, o Frank, ele é todo estileiro aqui, ó. Deixei ele bem estileiraço, esse vídeo aqui, né. Vamos dar uma bisolhada aqui. Olha só, velho, dá para interagir com todo o cenário. Não, não quero que tu desça, filho. Sobe, isso. Dá para interagir com todo o cenário. Vamos descer aqui. Esse mapa aqui, pessoal, parece até a CS Italy do CS, vai dizer. Eu achei um pouco parecido o set de filmagem aqui, com a CS Italy. Vamos ver aqui, ali tem um chroma key na parede. Não, E.T. Nossa, astronautas ali. Então, tipo, o que estão fazendo aqui esses astronautas, velho? Por que eles estão nessa cena aqui? Muito nada a ver, velho. Aqui tem até caixa para subir aqui em cima de novo. Eu acho que deve ter alguma coisa mesmo escondida aqui, pessoal. Se não for a Jack Pack, é alguma outra coisa mais interessante ainda, talvez. Ah, o Franken sempre teme tentar descer essa escada. Nossa. Vocês viram isso? Barulho de tiro. Coisa louca. Tá, aqui eu vou usar esse bagulho aqui para caminhar devagarinho. Eu quero atravessar esse pilar louco aqui. Olha que loucura, velho. Ali tem uma... Opa, velho. Por que está aberto aquilo ali? Estou com subir ali, será? Ai. Não, não, não. Vamos cair, não. Achei que ele fosse cair, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não. Franklin, devagarinho, devagarinho. Isso, isso. 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 Olha, parece que aquela lá está meio que, sei lá, dá para ver alguma coisa por ela. Vamos chegar bem na ponta aqui. Aqui é a janela ali, louca. Nossa, a impressão. Ah, essa é a impressão. Achei que tinha o interior ali dentro, cara. Nossa, está louco. Estava todo felizão aqui pensando que tinha achado alguma coisa. Estávamos bem de boa aqui, então. Fazendo parkour aqui com o Franklin. Cuidado para não cair. Tem que ir bem devagarinho, velho. Se eu cair aqui, estou ligado que vou me machucar bastante. Olha, ele tem mais caixas. Dá para subir em cima das casas ali também. Só quero ver como é que eu vou interagir para ali. Eu vou tentar dar uma corrida e pular o outro lado, pessoal. Se patear, eu vou morrer nessa queda, eu acho. Não sei se vale a pena eu fazer isso. Vamos lá, né? Deixa eu mirar com o sniper aqui direitinho. Tá, vamos lá. Só vamos dar uma olhada aqui melhor por aqui assim. Ver se a gente não acha mais alguma coisa. Interessante aqui em cima. Não tem nada aqui. Só dutos de ar. Lá para cima. Parece que tem sangue ali no canto. Não, é tijolo. Beleza. Vamos apontar para reto ali. E vamos tentar pular ali mesmo. Não, espera aí. O que é aquilo ali? Espera aí. O que é isso aqui, velho? Cara, o que é aquilo, velho? Eu não sei se é uma peça daquele negócio. Como é que eu vou subir ali? Deixa eu ver. Por ali dá para ir subir ali. Beleza. Eu acho que é uma daquelas peças lá coletáveis de 50, tá ligado? Então vamos ali pegar. Está fazendo um barulho bem estranho ali. Então acho que é aquilo mesmo. Vamos roubar a cena aqui. Vamos subir ali em cima. Fazendo um barulho estranho isso daqui. É. É, aquele negócio da nave espacial. Nossa, velho. Meu Deus. Pensei que fosse outra coisa. Nossa, ali de cara aqui. Então acho que é isso aí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram então não se esqueçam de dar aquele joinha. Favoritar o vídeo também e se inscrever no canal. Eu vou continuar tentando dar uma explorada aqui nesse estúdio. Ver se encontram alguma coisa, né? Ah, velho. Estou acostumado a jogar GTA Sanders. Que o cara pula bem de boa assim. Aqui é diferente o negócio. Eu não estou muito acostumado. Então. Procurem aí, pessoal, também. Me ajudem a procurar aqui no estúdio de cinema. Se vocês acharem alguma coisa interessante aqui. Avisem nos comentários, beleza? Que eu vou dar os devidos créditos a essa pessoa que encontrar alguma coisa interessante. E daí eu vou mostrar também pro pessoal aí do canal o que vocês encontrarem, beleza? Então é isso daí pra traricada. Valeu, então. Falou. Um grande abraço. Até mais. Peraí, deixa eu dar uma estragada louca aqui. Só pra dar uma zoadinha no vídeo, né? Então tá. Valeu, pessoal. Falou. Até mais. Um grande abraço. E fui.